Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Tem festa no candeal, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbado, a caçamba pra você Tem festa no candeal, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbado, a caçamba pra você Não fico quieto quando vejo o boté Tamborico é correto, já querei a chacoalhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse coro, cante, cante, cante E aí meu pomão? Bate, bate, bate A mão nesse coro, cante, cante Levanta essa mão, barredo Que levada louca Levada louca pra dançar Que levada louca Levada louca E vambora Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Tem festa no candeal, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbado, a caçamba pra você Batuque no cangerê Eu vou levar meu timbado, a caçamba pra você Não fico quieto quando vejo o boté Tamborico é correto, já querei a chacoalhar Bate, bate, bate A mão nesse coro, cante, cante, cante A palavra que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse coro, cante Que dê barreto, tá em cima Que levada louca Levada louca pra dançar Que levada louca Levada louca Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Tem festa no candeal, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbado, a caçamba pra você Baduque no canjeirei Eu vou levar meu timbado, a caçamba pra você Não pico quieto quando vejo o boteco Tambone como é que eu quero te querer achar qualhar Bate, 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 esquenta amor nesse couro Cante, 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 agora que o dia nasceu Bate, 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 amor nesse couro Boa noite! Que levada louca, levada louca, levada louca Que levada louca, levada louca, levada louca Então bate, vai! Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Na palma da mão, Barretos! Muitíssimo, boa noite! Todo mundo na palma da mão! Segura, pior! Ai, eu tô maluco! Caralho, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Caralho, eu tô maluco! E assim comigo, bora cantar! Que levada louca, levada louca, levada louca, quero ouvir Que levada louca, que levada louca, maravilha! Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Eu já descobri que a minha vida, a sua vida é uma só Sou seuzinho, seu gatinho, seu jogador Só tô agarradinho com você É meu momento, nas noites de frio e nas de calor Não me sinto frio, me leva que eu vou Apaixonada, misturada nesse amor Ele me fechou, foi o cupido, o batinho e ele acertou Meu coração de jeitinho, me leva que eu vou Apaixonada, misturada nesse amor Vou, 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 mas eu só quero te amar Não deixa essa que eu vou virar Nas águas que está lindas do mar E me entregar de fris ao coração Mas eu só quero te amar Não deixa essa canoa virar Eu vou rimar Nas águas que está lindas do mar Vou navegar e me entregar de fris ao coração Vamos nessa, Barreto Vamos nessa, Barreto Eu já descobri que a minha vida e a sua vida é uma só Sou seuzinho, sua gatinha, seu xodó Só tô agarradinho com você É meu momento, nas noites de frio e nas de calor Não me sinto frio, me leva que eu vou Apaixonada, misturada nesse amor Quem me flechou foi o cupido, o batinho e ele acertou Meu coração de jeitinho, me leva que eu vou Apaixonada, misturada, quero e a mãozinha lá em cima Mas eu só quero te amar Não deixa essa canoa virar Nas águas que está lindas do mar E me entregar de fris ao coração E aqui é a senhora Solta a voz, vai Mas eu só quero te amar E aqui é a senhora Oh, leva eu Oh, leva também o meu amor Eva, Eva E vamos juntos Na menina É carnaval É carnaval É a banda Eva Em barrigo Segura a peão Vem Oh, leva eu Leva também o meu amor Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval Em solatão Diz aí Oh, leva eu Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida Oh, meu amor Quero saber se nosso amor Quero saber se nosso bloco é saudável É eu e você Me dê a mão Vamos brincar Com alegria Simbora Oh, meu amor Oh, meu amor Quero saber se o paraíso é tão bom como você E me dê a mão Não diga não Eu já conheço Eu já conheço esse olhar Não diga não Oh, meu amor Vamos nessa Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval Salvador Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida Oh, meu amor Quero saber se nosso bloco só vai dar eu e você Me dê a mão Vamos brincar Com alegria Eu tô querendo te beijar Oh, meu amor Quero saber se o paraíso é tão bom como você Venha pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar Não diga não Só vocês comigo cantando Simbora Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida Todo mundo comigo Levantando essa mão Vai Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida Que é carnaval Um abraço Um abraço Agora a barreira do sacudir Vem Vem Meu amor Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana Na minha terra Meu planeta Deus É o fim da minha terra Fugiria com só as dores Meu amor Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com seu corpo e me dá Meu amor A força pra viver A força pra viver Essa arca de noé Mas olha Olha bem meu amor O final do céu O final do céu é terrestre Eu sou Adão E você Diz pra mim o que você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente o ar Sobre o rio Beirute Ou Matagascar Toda a terra Produzida Nada, nada mais E a minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Mas olha Olha bem meu amor O final do céu é terrestre Eu sou Adão E você Diz pra mim o que você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver Pra viver Pra viver Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com seu corpo e me dá A força A força A força A força Pra viver Minha pequena Minha pequena Oh, 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 yeah Sei que você gosta de brincar de amores Mas oh, comigo não, comigo não Sei também que você eu não sei mais nada Um dia você vai ouvir o que ouvi de ti Então irá pensar como eu sonho Não vá, não vá, não vá Você é quem quer, quer saber Eu amo você Sei que você gosta de brincar de amores Mas oh, comigo não Comigo não Sei também que você Eu não sei Um dia Você vai Ouvir De alguém Ouvi De ti E não irá Pensar Como eu Sou a enganava Você Quem quer E quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Você Eu amo você Ei 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 Eu amo você 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 Quando você passa eu sinto o seu cheiro Agusar meu bar, disparo em sua caça, ia, ia O tempo inteiro eu te admirar Recutindo, paro de pensar Sei que os seus passos são onde quer levar Mas quando, quando você passa eu sinto o seu cheiro Agusar meu bar, disparo em sua caça, ia, ia O tempo inteiro eu te admirar Recutindo, paro de pensar Sei que os seus passos são onde quer levar Quem sabe quando eu vamo embora Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços o laço perfeito Me dá essa chance, meu bem, me veste de beijos Me dá essa chance, meu bem, me cobre de beijos, beijos Vamo embora, vamo embora, vamo embora Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Quando você passa eu sinto o seu cheiro Algo só meu faro e disparo em sua caça O tempo inteiro a te admirar Percute e não pare de pensar Seguindo o seu traço aonde quer que vá Vamo embora, Barretos Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo o laço perfeito Me dá essa chance, meu bem, me veste de beijos Me dá essa chance, meu bem Cantem pra mim, cantem pra mim essa canção Eu quero ouvir, eu quero ouvir Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor É isso aí! Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija, me chama de meu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Vai, Paulinho! Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar E vai descendo, vai, descendo, mãe, descendo, vai Se requebrando, mãe, e vai subindo, vai Subindo, mãe, subindo, vai, se requebrando, mãe Essa menina não é capaz de botar o crio pra rodar E vai descendo, vai, e vai descendo, vai Passando, mãe, passando, vai, se requebrando, mãe E vai subindo, vai, subindo, mãe É só você É só você Oh, meu Deus Oh, meu Deus É só você E esse pagode gostoso Como é o nome dele Nesse samba gostoso O nome dele Bate a mão na cabeça Começa a mexer A mão na cinturinha A mão na barquinha A mão nas gordurinhas Vamos aqui mais gordurinha, vambora É só você É só você E eu Oh, meu Deus Oh, meu, meu Deus É só você E eu Não há só voz assim comigo Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchê e a dançar do tchê-tchê Deu em cima, deu embaixo, com a dança do tchá Na garrafinha, deu uma rodinha Agora a mão da régua Mostra pra você A dança do pombu que pegou de uma vez Bota a mão no joelho Dá uma abaixadinha Vai mexer no sol Vai dançando a pontinha Dá uma abaixadinha E balançando a pontinha Me歩, mexe, mexe E agora mexe Me歩, mexe E agora mexe Melhor mexe E agora mexe Balançando a pontinha Mexe, mexe Pelo lado Mexe, mexe Pelo outro Vai mexendo Vai mexendo Seu nosso E mexe, mexe Com o outro Vai mexendo No sapatinho Vai no sapatinho Vai Vemしかos Vem breakfast Vem Agora vai Vai no sapatinho, vai Agora vai Essa é a nova onda Por debaixo da cordinha É mexendo a sonda eva A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa o negão, passa o calorinho Quero ver você passar debaixo da cordinha Passa o negão, passa o negão Quero ver você passar debaixo da cordinha Passa o magão, passa a cordinha Quero ver você passar debaixo da cordinha Passa o negão, passa o negão Quero ver você passar debaixo da cordinha Todo mundo baixando, vai Vai, vai, vai Vai baixando, vai, vai Vai, vai, vai Que nessa bomba eu não ando mais Acharam o bagulho no banco de trás Que nessa bomba eu não ando mais Acharam o bagulho no banco de trás O motorista se levantou Falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador não deu pra cá Falou que o bagulho é de que é, de que é, de que é É, é, eu acho que o bagulho é de que tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de que tá de pé Como é que é? É, é, eu acho que o bagulho é de que tá de pé É, eu acho que o bagulho é de que tá de pé Então, nessa bomba eu não ando mais Acharam o bagulho no banco de trás E nessa bomba eu não ando mais Acharam o bagulho no banco de trás O motorista se levantou Falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador não deu pra cá Falou que o bagulho é de que é, de que é, de que é É, 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 eu acho que o bagulho é de que tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de que tá de pé Como é que é? Eu acho que o bagulho é de que tá de pé Eu acho que o bagulho é de que tá de pé Diga, iô, iô, vai Iô, iô Diga, iô, iô E eu trouxe a corda Eu trouxe a corda, só me falta a caçamba E sei que você tem Confeste que você gosta de samba e samba com ninguém Confeste que você gosta de samba e samba com ninguém Fica bom 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 Aqui, ó Vamos fazer o seguinte Quero participação de vocês Eu só acordo, vocês a caçamba, tá certo? Então vambora Na malandrage Aqui, ó A gente pula Todo mundo pula na boa Joga as coisas todas ruins lá pra cima Que Deus dá um jeito E a gente se diverte pra valer aqui embaixo Tá certo? Então vambora Confesse que você gosta de mais uma vez Mais uma vez Mas eu sei que o samba já que eu já sei que você tem Confesso que você gosta de samba como ninguém Fica bom 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 Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz Coloque as suas mãozinhas pra frente vai, vai, vai Coloque as suas bocinhas pra frente vai, vai, vai Pra cima e pra baixo é assim que se faz E me pra baixo é assim que se faz E pode quebrar o pescocinho pro lado vai, 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 vai E pode quebrar o pescocinho pro lado vai, 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 vai E a carinha faz carinha de quem tá gostando demais 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 Esse samba é bem quente e alegra o povão Segura barretos na palma da mão Mãozinha pra frente pra cima e pra baixo Pescoço que abraço fundinha pra trás Pescoço que abraço fundinha pra trás Pescoço que abraço é assim que se faz Vai, 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 vai Cascadar Amor, Legião Vai, 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 vai Cascadar Fica bom Vai, 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 vai Cascadar Amor, Legião 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 Flores pra vocês! 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 Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol, destino me mandou de volta para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol, destino me mandou de volta para o meu cais E no coração ficou, no coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta, tira o pé do chão e vem! Oh, milha, mil e uma noites de amor por você Na praia, no barco, no farão apagado No moinho abandonado, em margem de alta estar Lá em Hollywood, parece tudo rolar Vem estrelas caindo, vindo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Oh, milha, mil e uma noites de amor por você Na praia, no barco, no farão apagado No moinho abandonado, em margem de alta estar Lá em Hollywood, parece tudo rolar E vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Bate essa palma, bate essa palma, dá a mão lá em cima, vai! Tchau, tchau! Quero ver Barretos inteira batendo essa palma e cantando comigo Vamos embora! Oh, milha, mil e uma noites de amor por você Na praia, no barco, no farão apagado No moinho abandonado, em margem de alta estar Lá em Hollywood, parece tudo rolar Vem estrelas caindo, vindo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Oh, milha, mil e uma noites de amor por você Na praia, no barco, no farão apagado Em margem de alta estar Lá em Hollywood, parece tudo rolar Vem estrelas caindo, vindo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol 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 Yeah, 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 yeah Vai! Um abraço a galera da Band Valeu, Betinho Quem sabe canta, vai Eu não vou perder você Eu não vou perder você Eu não sei o mesmo Eu perco a história Vou aqui andando Eu não sei o mesmo Do sol Quero te encontrar sonhando Eu não sei o mesmo Eu não sei o mesmo Vivo a me embalar e dançar Em plena multidão De amor explode a paixão Meu coração não vou deixar Não vou deixar Alô, paixão Doce ilusão De um coração Alô, paixão Doce ilusão Vai, Paulinho, vai! Agora é a minha vez Eu não vou perder você Faz parte dessa história É belo segredo Existente minha memória Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando Sem brigar de esquina Viva, amém, bala e dançar Em plena multidão De amor explodir a paixão Meu coração Não vou deixar Não vou deixar Esse amor Não vou deixar Vou me revelar Esse amor Viva, Redos Canta bem alto, vai! Alô, paixão Alô, doce ilusão Doce ilusão Alô, paixão Alô, doce ilusão Doce ilusão Agora a mãozinha de um lado Canta e brosso assim Todo mundo vai Não vai, Deus! Oh, 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 oh! Canta aí, vai! Oh, 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 oh! Doce ilusão, de um coração, alô paixão, alô doçura, doce ilusão. Valeu minha gente, um grande beijo, tchau. Valeu, beijo. Bande 30 anos, assista agora Jornal da Noite e logo mais a revista eletrônica mais moderna da TV, circulando. Jornal da Noite e logo mais a revista eletrônica mais moderna da TV, circulando.